A gente começou com uma proposta de educação ativa, sala invertida. O professor não é mais aquele protagonista, aquele detentor da informação. Hoje o professor tem que ser um costureiro, um facilitador. Ele vai partindo do que os alunos trazem na bagagem. E a gente está falando de uma geração que a gente chama de geração F5. Todo mundo que tem crianças que nasceram nos anos 2000, 2002, 2003, é dessa geração F5. Eu tenho dessa geração F5. E o que é a geração F5? Que é uma geração não do furacão F5, mas é mais ou menos parecido com isso. É uma geração que está full time na internet, conectado, ou seja, celular. É uma geração que tem uma necessidade muito grande de absorção de informação. Então a gente chama de feed, que é alimentando de informação. Mas com esse universo de informações, eles têm um filtro muito apurado. O filter, eles vão lá e escolhem o que eles querem dentro desse universo. Quando eles acham o que eles querem com esse filtro, eles focam naquilo até esgotar aquele assunto. E aí eles passam para o último F, que é a flexibility. Uma hora eles estão aqui, outra hora eles querem outra coisa, outra hora eles querem outra coisa. E como lidar com essa criança, com essa geração, dentro de uma sala de aula no modelo de 1800? E como lidar com essa criança, com essa geração, dentro de uma sala de aula no modelo de 1800? E como lidar com essa criança, com essa geração, dentro de uma sala de aula no modelo de 1800?